E aí Tocou, limpou, vai fazer o gol, 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 gol Gol do Atlético Gol, Kelvin, para a festa das mulheres e crianças aqui na arena Um para o Atlético, zero para o Maringá Lançamento, que lançamento lá para o Kelvin Dominou, o goleiro sai e deu um toquinho por cima E um belo gol do Kelvin, olha só o domínio, ele tira do goleiro Toca por cima e empurra para o fundo das redes O Atlético sai na frente, o Atlético líder do campeonato estadual